Olá! Tudo bem? Olá! 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 Olá, Vasco! Cá estamos de volta! Cá estamos de volta! Desta vez com o tema... Já me estou a ver ali! É verdade! Estás em direto em 360! 360! É uma novidade no Facebook em que podemos transmitir em todas as direções. Estamos a ver aqui... Sim! Em que, se for aqui uma transmissão, por exemplo, vamos aqui à página... Isto é só novidade? É só novidade! Eu sinto-me uma ignorante contigo sempre aqui! Eu também, porque estou aprendendo todos os dias! Então... Então mostra lá! Vou passar até a câmera para aqui, se calhar a câmera assim consegue apanhar melhor o ângulo... Talvez assim... Então, por exemplo, estamos na página Olá Maria... E nós podemos ver a transmissão 360 que está a decorrer em todas as direções. Quem está a ver no tablet no smartphone, aqui podemos acompanhar os comentários... Agora, vamos ver aqui a nossa página... Ok! Cá está! E, se for com o smartphone ou com o tablet, já estamos a ver aqui no ecrã... Basta rodar o smartphone e o tablet e conseguimos ver em todas as direções. Se for no computador, podemos rodar com o rato. Cá está! Como estão a fazer, estão a rodar com o rato e conseguem ver em todas as direções também. Olha... Eu vou te mostrar aqui... Cá está! Já temos a ter interação e agora podes segurar... Eu vou só baixar o som para não fazer feedback... Podes segurar o tablet e movimentar-te tal como se estivesse aqui. E estás a ver em direto. É incrível! É incrível, não é? Mesmo! O que é que faltará inventar mais? Muita coisa, com certeza! Portanto, quem nos está a ver através do Facebook, basta movimentar o smartphone ou tablet e é tal e qual como se estivesse aqui. Como se estivesse aqui em direto. Consegue ver em todas as direções. Eu posso pegar na câmara e movimento e, portanto, desse lado vai-se refletir o movimento que eu estou a fazer. Sim. Mas também pode estar estática ou podia estar numa câmara. Qual é a grande vantagem deste formato Live 360? Porque a foto e o vídeo já existia no Facebook desde o ano passado. Sim. Esta grande vantagem é que realmente há uma interação em tempo real em todas as direções. Interessante para televisão, para festivais, para eventos, para tudo o que faça sentido ver em todas as direções. Nem tudo faz sentido. Nem tudo faz sentido, realmente. Exatamente. Nem tudo faz sentido. Há coisas que... Isto não significa que o futuro vai ser todo 360. Há coisas que fazem sentido, outras que não fazem sentido. Mas há muitas coisas que fazem sentido. E o que é que se precisa? Ou seja, precisamos de uma câmara, certo? Exatamente. Então o que é que se precisa? Sim. É sempre preciso, neste momento, uma câmara 360. Para já. Ainda não há nenhum smartphone 360. No futuro é provável que exista. Esta é uma câmara 360. Esta é uma câmara 360. É a única que existe no mercado. Existem mais. Existem mais. Eu até vou mostrar aqui algumas possibilidades. Então, existe um modelo que é o Insta 360 Nano e Air. Este é um modelo que funciona no iPhone ou no Android. Tem dois modelos. E a característica desta câmara é que ela encaixa diretamente no smartphone. Neste caso, eu liguei esta câmara a um computador. Pois. Mas podia ligar um smartphone. Também é possível. Ligar um smartphone. Já agora, trouxe aqui um pequeno acessório. Que aparentemente é um cabo USB. Mas é um cabo USB especial. Chama-se cabo USB OTG. Quem quiser ligar uma webcam, uma câmara de filmar ou uma câmara de transmissão de um smartphone Android, tem que ser com este aparelho. Em iOS não é possível. Em Android tem que ser com isto. E conseguimos ter esta câmara ligada a um aparelho. A vantagem destas é que encaixa diretamente. A desvantagem depende de um smartphone para funcionar. Esta não depende. Não depende de nada. Posso colocar num tripé. Posso disparar remotamente e não aparece nenhum aparelho na ninguém. Portanto, tem outras vantagens. Esta aqui é mais para redes sociais. Esta aqui é para redes sociais, mas dá para outras características semiprofissionais também. A cara deve ser, não é? Uma câmara 360 custa entre 200 a 300€. Ah, vai ser que fosse mais. Mais ou menos como uma GoPro. Mais barato que uma GoPro. Sim, sim. Existem outros modelos. Um outro modelo é o novo modelo da Samsung, Gear 360, que saiu agora recentemente junto com o S8. Esta câmara também é compatível com as transmissões em direto do Facebook, tendo a vantagem que consegue funcionar sem fios. Portanto, é uma opção muito interessante. É um modelo novo que acabou de sair, Gear 360. Se nós acedermos ao site do Facebook, facebook360.fb.com.com.live360, temos lá uma página que explica todas as características para funcionar com uma câmera 360, quais são as configurações que se devem fazer. E, portanto, esta é uma novidade nova. Uma novidade. Uma novidade... Tem duas semanas. Já está a ter um tadozão. Já está a ter alguma, não tanto como os lives normais, porque nem toda a gente tem a câmara. Portanto, limita por aí. Quando surgiram os lives através do telefone, através do computador, muita gente adriu e vê-se muitos lives. Sim, hoje em dia... Vemos muito. A vantagem é que o live realmente tem prioridade no algoritmo por ser em direto e o facto de ser 360 e cria essa interação. Portanto, quem tiver este aparelho, acredito que se calhar dentro de alguns meses ou dentro de um ano... Será o boom, não é? Vamos ver se calhar já incorporado em alguns dispositivos. Olha, temos aqui um comentário que giro da Isabel Cristina Ferreira. Ai, temos vários comentários. Temos vários comentários. Olá, Ruta. Olá, Adriano. Ok. Estás a ver a interação. Exatamente. Interação 360. 360. Nunca pensei que isto poderia existir. É incrível, não é? Super simples. Portanto, a forma de vermos aqui no smartphone não estava super simples. Esta qualidade, Vasco... Sim, é possível ter mais qualidade. É possível configurar. Neste momento eu configurei um software para uma qualidade mais baixa, para ser mais fluido. Cá está, está a ver 360. Isto aqui não escapa nada agora. Cuidado com o que estou a fazer. Cuidado com o que estão a fazer. Já estamos ali a ver os nossos convidados? Quer dizer, agora não. Ou estamos? Estamos, estamos. Estamos... Se calhar temos que vir... Ok, mais um bocadinho. Exatamente, estamos a ver. Estamos a ver ali os nossos próximos convidados. Estamos sim. Estamos a ver tudo. A câmara que estamos a usar neste momento é a Ricoh TTS. Esta que estamos aqui a ver, esta imagem. Portanto, é um modelo muito interessante. Eu gosto deste modelo porque é muito portátil e cabe no bolso. Estou a utilizar há bastante tempo. Já fizemos aqui fotos e vídeos de 360. É um modelo muito, muito versátil. Também é possível fazer transmissões de 360 noutros social media. Como o Periscope. O Periscope é do Twitter. É a plataforma de diretos que surgiu em março de 2015. Foi comprado pelo Twitter. Também é possível fazer transmissões em direto de 360, que dá no Twitter, diretamente. O YouTube também tem transmissões em direto de 360, que foi o primeiro a ter. Já tem há algum tempo. Há quanto tempo? O YouTube já deve ter há mais de meio ano. Já o tem. Acontece é que quando é o Facebook a lançar alguma coisa faz muito mais barulho, não é? Porque toda a gente utiliza. Toda a gente utiliza. Acaba por se falar mais. E daí também trazemos esta novidade hoje porque acabou por se nivelar. Facebook, Twitter e YouTube estão os três agora com transmissões em direto de 360. Da mesma forma que estamos a fazer para o Facebook neste momento, poderíamos fazê-lo para o YouTube ou para o Twitter. E por isso é uma potencialidade muito interessante. Quem quiser ligar um smartphone, esta câmera ou outra câmera. A aplicação que se utiliza para o efeito é a Câmera Fi, que é o Câmera Fi. Esta aplicação, cá está o exemplo com o cabo, que é esta ligação. Que é este cabo, não é? Esta é uma explicação se calhar mais para os geeks que querem umas funções muito mais avançadas. Esta é uma novidade interessante porque é possível ligar com este cabo tanto a Câmera 360 como qualquer outro periférico. Um rato, uma pen drive, uma câmera, uma webcam, um microscópio ou um telefone. E sendo uma Câmera é possível transmitir em direto para o Facebook ou para o YouTube desta forma muito simples. Por isso, temos cada vez mais possibilidades para estarmos em direto. Em direto com as pessoas. O 360 de facto é uma novidade. Do mesmo modo que quando surgiu o Live foi uma grande novidade e teve uma adesão grande. Portanto, sempre que há um novo formato e ele faz sentido na sua utilização, na estratégia de comunicação, se o fizermos damos um passo à frente e cria o efeito WOW, que é o que as pessoas estão aqui dizendo nos comentários. Estão muito impressionadas com o efeito. Sim, impressionado. Tu dás workshops sobre isto? Não dás? Sim, sim. Damos workshops de redes sociais, de marketing digital, onde também demonstramos como é que se faz estas configurações e outras novidades que vão surgindo no Facebook e nas redes sociais. O que as pessoas te podem acompanhar? Diz-me lá. Pode-me acompanhar ou no Facebook, basta pesquisar por Vasco Marques ou em vascomarques.com. Ok. Para a próxima semana estás de volta ou só daqui a 15 dias? Agora daqui a 15 dias estamos de volta. E vais trazer assim uma novidade tão bombástica como este? Também. Sempre muitas novidades. Muito bem, promete. Muito obrigada Vasco. Obrigado eu. Obrigada. Obrigada. Obrigada.